Se me andam a falar na liberdade Isso cheira bem, cheira a pimenta Palavra que me ade dentro da boca Língua que faísca como um machado Machado de dois gumes que é igual pros dois lados Bate o machado que é igual pros dois lados Machado de dois gumes que é igual pros dois lados Bate o machado que é igual pros dois lados Afuxoque 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 E o que me dá força é a palavra do bem que sai da boca Palavra de quem tem língua solto Faz valer nesse canto cada gota de sangue Vou lá no mar, vou no mangue Por cada gota de sangue Afuxoque 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 Afuxo Afuxoque Afuxoque Música Música